Fala galera o que que está falando a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de new starzok de 5 galera e esse galera pedindo deixa a vocês ó deixa o like de vocês compartilha e ressuscita galera e os seus amigos galera e esse galera consegui aqui postar o vídeo eu não sei se eu consegui ou não mas eu gravei mesmo assim se eu consegui postar hoje que é na terça feira na terça feira e se eu consegui postar é porque a internet tá boa então vamos que vamos fazer dois jogos aqui como sempre a gente vai pegar a equipe pela libertadores e pelas quartas de finais pelas quartas é pelas quartas finais e aqui pela semifinal aqui o jogo de volta agora contra equipe de botafogo só jogo decisivo aqui nessa rodada então sem mais delongar bora pro jogo ela pega a equipe do do botafogo não do chove aqui ó vai ser até me esqueci quando eu vi ali mas já me esqueci contra o penarol galera vai ser pelas quartas de finais mas vou fazer um treino vou fazer aqui um treino de cabeceio porque a gente foi muito mal no último treino de cabeceio agora um pouco mais um pouco sabendo um pouco melhor tem esse negócio aqui eu não sei pra que eu acho que é pra gente colocar a bola por aqui assim ó deixa eu ver se eu pedi a bola aqui e a bola aqui de fora não é chutando né cabeceio aqui ó consegui isso aí ó era o que eu tava pensando porque teve uma naquela vez eu não não tava pensei que era pra tá coisa nossa a bola não tá chegando nem aqui aqui ó mais forte manda forte d forte acho que ela tá mandando muito fraco vai agora vai agora vai vai mano deixa eu ver aqui ó boa conseguimos né conseguimos ali vinte e três segundos ali quase que a gente consegue pelo menos isso aí porque na nossa última eu nem percebi que era pra fazer isso aí mas beleza bora tipo jogo contra equipe do ali do penarol bora botar aqui nossa chuteira ó grátis aqui e bora botar aqui nossa caneleira também cinco jogos cinco jogos ali tudo pronto bora pro jogo é isso aí galera treino feito aí bora pro jogo contra a equipe do penarol ali nossa começou a chover se sair zoada de fundo é por causa da chuva começou a chover e rádio aqui mas beleza bora tentar fazer o jogo aqui pela chato com a bola bola aqui pra gente a gente pode abrir o placar contra eles nossa está muito mal ali muito mal e foi pra fora o chute mas bora tentar a família bora tentar novamente e pelas quartas de finais e da libertadores a tocamos aqui a nossa companheira não se vai aparecer vai aparecendo bora tentar fazer o gol bora tentar fazer o gol tá lá dentro 1 a 0 ali acho 14 minutos do jogo a gente começou a fazer um golzinho a gente já começa aí com o pé direito ali contra aquele do penarol bora ai passei a gente no jogo a gente tá um pouco cansado dele mas dá pra jogar galera dá pra jogar a gente tem um ótimo treinamento ali de cabeceio nossa apertei um botão de cegueira deixa eu sair daqui ó apertei aqui triângulo cegueira não pode apertar triângulo agora tenta pedir aqui na frente ó se tocou errada ali ó tentou improvisar ali não deu muito certo mas beleza a gente consegue ali ali pra cá mas tem um lance ali para a equipe do penarol fazer uma defesa ali nosso goleirão ele salva nosso time vou deixar eles tocar agora não vou correr não porque a gente tá um pouco cansado vou pedir um lançamento aqui ó pra ver se ia mandar não tentou chutar de longe ali é não deu certo vai pra fora ali tem mais um lance aqui ó nessa reta final aqui do jogo já vai pros 40 minutos aqui do jogo bora tentar tentar um lançamento aqui ó tentar um lançamento não tentei um chute drone mas deu certo uma assistência ali ó a gente consegue fazer todos os 40 minutos de jogo é praticamente eu acho que já tá faturada aqui a vitória já tá faturada aqui ó bora por esse segundo tempo voltar com um pé direito e fazer mais agora bora tentar fazer mais gol já conseguia classificação aqui diante de casa ia ser muito bom pra gente agora bora botar aqui nosso local aqui ó pedi aqui na frente tocar aqui no nosso companheiro e quase que ele consegue ali devolver mas aliás não foi ele que chegou nele não foi no nosso adversário ali ó mas beleza bora tentar alcançar essa aqui não deu não deu tempo ó tem um contra-ataque aqui pra gente pode sair o segundo golzinho tocou muito forte nessa frente aqui não deu não não consegui chegar a tempo tem mais violência aqui para a equipe do esporte ao toque de bola de louco nosso pt botar rápido se fosse para fazer de cabeça ali eu não ia conseguir mas ele agora tenta agora o golzinho aqui ó tirando do coleiro ele fez uma defesa ali nossa essa bola em cima dele é mais tentei dar uma tira na nossa cabeça tentou cabecear ali vai pra fora ali ó tiro de meta ali 2 a 0 acho que a gente sai só com esse 2 a 0 tá muito bom é só a gente lá não consegue a classificação toca aqui nosso botão que gosta animal então zinho muito mais toque de bola aí a gente não vai conseguir tocar rebola para o nosso companheiro até o lance ali pra eles nossa faz uma ótima defesa ali nosso goleirão ali faz uma ótima defesa mesmo ele salvou a gente dele sofreu aquele gol impressionando aí nesse segundo tempo a equipe do penarol ali mas gente nosso primeiro pegou a bola ali ó quanto ataque esse fim do jogo não consegue a vitória 2 a 0 procedimento mais 6 passo curto menos 5 finalização mais 4 chute longo mais 1 a gente foi muito bem a capacidade menos 1 nossa nossa grana não tá nem nem consegui gravar ali o curso ali mas a gente viu ali só o nosso desempenho foi 9 ponto pouco ali eu não sei nesse gravou não tava nem gravando eu vi agora ele tá gravando aqui ó eu vim pros treino aqui ó a gente tem um treino de passes aqui porque ele foi muito bom no último vídeo vamos tentar fazer esse treino aqui de passes só tem que passar a bola aqui no meio aqui ó que foi bem e aqui no meio aqui também a coisa de primeira muito bom muito bom em treino aqui de passes e agora bora pro jogo agora contra a equipe do do botafogo jogo de foto pela copa do brasil a gente ganhou pra eles de um azar no primeiro jogo bora tentar ganhar esse segundo jogo aí também contra eles e esse galera vamos que vamos ali contra a equipa ali do botafogo jogo de volta aí pela copa do brasil a gente primeiro jogo a gente ganhou de 1 a 0 bora tentar ganhar esse jogo aqui também ali quem sabe 2 a 0 ou 0 a gente está na próxima fase mas o negócio a gente não leva a goi não sofre gol aqui contra a joga para tentar ganhar aqui ó tocar aqui na frente do nosso companheiro nossa agora deu certo em que foi muito bom ali a gente tem um belo passo ali na frente ali nosso companheiro 0 a 0 por enquanto 11 minutos de jogo ali contra eles tem um lança ali para a equipe do Botafogo mais uma roubada de bola ali impressionante ali do nosso companheiro mas o Botafogo ali vem tentando ali conseguir alguma toca aqui na frente do nosso companheiro um belo passo aqui na frente bora nossa passei direto a bola ali mas melhor não estou impedido bora tentar fazer com nossa tiro de muito forte ali para fora ali olha vem o Botafogo ali no contra-ataque pode ser o gol do Botafogo tira essa bola daí pega nosso goleirão faz uma ótima defesa ali e garante 0 a 0 novamente faz mais uma ótima defesa é pressão total ali da equipe do Botafogo mas o escandeio pega novamente ali nosso goleirão ali que fechou a goleira tomara que ele continua assim porque o Botafogo vai impressionando ali nesse comecinho do jogo nesse primeiro tempo um toque ali para frente bora pegar aqui ó toca aqui nosso companheiro pedir na frente passa 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 não tentou chute de longe ali mas pegou muito mal na bola vai acabar o primeiro tempo ali 0 a 0 contra eles a gente tá com um pouco ali só com um golzinho na frente tem que tomar o Botafogo aí pressionando aí vem tentando fazer o gol bora passa aqui na frente para o fuder mas vai acabar o jogo a gente não vai conseguir chegar no gol então bora tentar o chute de longe nossa ele aceitou ele aceitar aquele chute ali vai ser em final do primeiro tempo 0 a 0 contra eles ali ó agregado 1 a 0 para a gente bora tentar segurar esse jogo tá o jogo totalmente equilibrado ali contra a equipe do Botafogo ó tem um Botafogo novamente mas uma boa arrubada ali de bola para tentar armar o contra-ataque aqui na frente ó toca ali nosso companheiro um belo passo pode ser o gol tá lá dentro o gol do esporte gol ali do nosso companheiro 1 a 2 a 0 ali no agregado ali eles tem que correr nós tem que correr ali para tentar fazer dois gols ali porque um gol fora de casa eu acho que vale como 2 né vale como 2 aí pela copa do Brasil nossa passei direto tem novo da bola ali mas beleza a gente tá conseguindo a vitória ali 2 a 0 contra a equipe do Botafogo ó passa aqui pra gente conseguimos ali passar ali no Dible toca aqui nosso companheiro aqui ó mais um belo passo é o segundo na trava e faz sobrar novamente tira a saga do Botafogo pô aquele treino lá de passe foi muito muito bom a gente vem conseguindo fazer esse ótimo espaço aí na frente do nosso companheiro ó pode tentar mais um passo aqui na frente ó mais um belo passo ali pode sair mais um golzinho nosso né tira o Botafogo ali bota a bola ali pra frente vem o Botafogo ali no contra-ataque vem tentando armar o jogo essa aí mais uma roubada de bola ali nosso companheiro e optou novamente passo direto da bola a gente tô tô perdendo o tempo da bola ali ó um Botafogo pressionando boa mais uma roubada de bola do nosso companheiro vou pedir aqui na frente ó é não deu tempo de pedir vamos ver se ele vai ganhar ali ó não ganhou é não ganhou é já acabou não tem como os Botafogo ali fazer mais gol a gente tá na final aí da Copa do Brasil contra a equipe do Santos ó provavelmente vai tentar o chute de longe que faz uma ótima defesa ali ó tentar o passe quase tem a bola passa aqui na gente um cruzamento ali é sobra ali na frente a gente vai acabar o jogo conseguimos a vitória estamos na final da Copa do Brasil passo curto mais mais 5 passo longo mais 2 chute longo mais 2 a dificuldade menos 5 a gente vai muito bem 7 chute contra 3 ali da equipe do Botafogo nossa galera parou de novo ali de gravar ali a gente conseguiu a classificação a gente vai pegar a equipe do do Santos é que ganhou de 2 a 1 contra a equipe do São Paulo ali e a gente nosso DCP aqui ó foi 8.6 ali beleza no próximo vídeo a gente vai pegar aqui a equipe do Goiás depois vem aqui o pela Libertadores e o Penaral jogo de volta aqui o primeiro jogo ganhou de 2 a 0 bora tentar também ganhar lá para eles lá fora de casa então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo que já vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha nas redes sociais galera tchau amigos amigos e até o próximo vídeo fui